Você chegou tão de repente Invadiu meu subconsciente Foi amor a primeira vista Você é minha estrela preferida Eu nunca pensei que eu ia amar assim Preciso de você pra ser feliz A rosa mais bela desse meu jardim Amar você me faz feliz Amar como eu te amo é complicado Quero viver pra sempre do seu lado A rosa mais bela desse meu jardim Amar você me faz feliz Foi a melhor coisa que me aconteceu Você é um anjo enviado por Deus Se é pra falar de amor É com Maurício um pegador Você chegou tão de repente Invadiu meu subconsciente Foi amor a primeira vista Você é minha estrela preferida Eu nunca pensei que eu ia amar assim Eu preciso de você pra ser feliz A rosa mais bela desse meu jardim Amar você me faz feliz Amar como eu te amo é complicado Quero viver pra sempre do seu lado A rosa mais bela desse meu jardim Amar você me faz feliz Foi a melhor coisa que me aconteceu Você é um anjo enviado por Deus